Para entender o que levou o Maranhão a essa incômoda posição e principalmente saber que medidas vão ser adotadas para reverter esse quadro, vamos conversar com Márcia Thaís Pereira, Superintendente de Avaliação e Desempenho Educacional do Estado. Boa noite, Superintendente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Para a gente falar, como eu disse ainda há pouco, um dado assustador. Sabe-se que a Secretaria debruça-se nos trabalhos, mas vamos analisar os números. São números que nos pegaram mais uma vez nessa situação incômoda. Por que esses números tão negativos? Primeiramente eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer poder compartilhar e falar sobre os projetos que nós estamos desenvolvendo. E assim, realmente é um fato assustador. São dados que nos assombram. Mas historicamente a educação maranhense passa por diversos problemas no que diz respeito aos seus índices e aos seus resultados. Mas felizmente nós temos adotado políticas de aprimoramento do processo educativo que têm trazido bons frutos para a educação do Maranhão. Por exemplo, o projeto Todos pela Educação, ele tem cinco metas. E a meta quatro fala exatamente sobre essa questão do abandono. E ele parte dos jovens a partir dos 19 anos, que abandonaram as escolas. E a gente percebe que de 2012 para cá houve uma queda nesse abandono. Ou seja, eles continuaram, permaneceram para que pudessem terminar o ensino médio. Isso. Então nós tínhamos um percentual médio em 2012 de 42% de concluintes. E em 2018 nós chegamos a 52%. Ainda não é o esperado, mas nós temos desenvolvido cada vez mais políticas de fortalecimento desse ensino médio e garantia da manutenção desse estudante dentro da escola. Como a CEDUC está trabalhando isso? Como esse método, essa meta quatro, como ela pode reverter e melhorar ainda mais isso para frente? Nós temos implantado diferentes ações no cotidiano das escolas. Desde o dia 4 de maio nós implantamos o Aula Mais IDEB, que acontece todos os sábados e tem acontecido progressivamente nas escolas da rede. No último sábado nós tivemos adesão de quase 200 municípios, dos 217 que nós atendemos. E mais de 400 escolas sendo atendidas. Então é um percentual significativo de alunos na escola para a melhoria do resultado, partindo das dificuldades que nós detectamos nos processos avaliativos que estamos desenvolvendo. Então tem simulado, tem vários simulados ao longo do ano letivo. em julho nós temos o projeto terceirão no Tira Férias, tudo para estimular a permanência desse aluno na escola e a superação das dificuldades, que na verdade esse é que é o foco, superar não apenas o aspecto quantitativo e de permanência, mas também a qualidade desse acesso educacional. É, mas não deixá-los abandonar é um fator, como é que a secretaria participa? Acredito que não é um esforço somente da secretaria, tem que ter um envolvimento familiar, um envolvimento do gestor municipal também. Sim. Como é que se trabalha isso? E na verdade a gente precisa monitorar cotidianamente esses resultados, esses índices de evasão, de abandono dos alunos, no sentido de que eu preciso garantir que esse aluno permaneça na escola, que ele tenha acesso a uma educação de qualidade, monitorando mesmo aquele trabalho de comunicar à família, de conversar, de saber o que está acontecendo. E se for o caso, comunicar também às autoridades, como o Conselho Tutelar, para dizer, pai, você precisa manter seu filho na escola. E aí a gente vai buscando essas parcerias e esses mecanismos mesmo para a manutenção do estudante. Para a criança poder se sentir, nós como cidadãos, já homens e mulheres formados, a gente já precisa de uma motivação praticamente diária. Para o estudante também é necessário, como infraestrutura, uma melhor rede, de uma alimentação dentro da escola, tudo isso é ponto positivo, é ponto avaliativo também? Sim, e na verdade são questões que nós temos discutido o tempo inteiro. É um lanche que dê vontade do estudante estar ali na escola, não apenas pelo lanche, mas obviamente é um plus para essa ação. É uma estrutura adequada, o governo Flávio Dino vem aí de uma série de reformas, ampliações, até construção de escolas, para trazer dignidade a esses estudantes que muitas vezes não tinham uma escola adequada, uma estrutura suficiente para manter esse interesse mesmo na escola, na instituição de ensino e perpetuar essa vontade, esse ânimo de manter. Então, inclusive na agenda do terceirão, que é a de julho, a gente planeja não apenas a aula. O aulão já tem uma característica diferente, o aulão do sábado, para não ser aquela estrutura da sala de aula. Então são públicos maiores, professores diferentes, para mudar aquela rotina, mais atrativa para eles. E no mês de julho também, além das atividades corriqueiras do currículo, a gente vai desenvolver atividades esportivas, de entretenimento mesmo daquele estudante, para que ele tenha prazer de estar ali no mês das férias. E o prazer do professor, como é que fica? O professor está sendo estimulado de diferentes formas. E aí a gente tem a questão da valorização salarial. O Maranhão, ele paga o maior piso do Brasil. Mas também temos políticas de valorização, que a gente chama de unificação, e ampliação docente, da jornada. Então, a unificação é aquele professor que tem duas matrículas, ele pode unificar, ficar com uma, porque às vezes ele está em conflito legal, porque ele já tem três matrículas e pela legislação isso é vedado. Isso é uma política de estímulo da manutenção desse servidor, porque ele unifica e fica apenas com uma matrícula. E aí pode manter a outra do município, por exemplo, da outra rede. Superintendente, com relação a quando a gente pode ver esses números e noticiar aqui para o telespectador em casa, mudanças nesses números? Nós estamos com muita expectativa. E aí nós já temos algumas mudanças qualitativas evidenciadas. O IDEB do Maranhão vem em ritmo de crescimento. Em 2013 a nota era 2,8. Nós já, 2015 foi para 3,1. E em 2017 chegamos a 3,4. Então a nossa meta para 2018 é 4. E a gente está correndo atrás, não é ainda a nota esperada, mas considerando todo o contexto histórico e cultural do nosso Estado, a gente tem que trabalhar incessantemente na melhoria da qualidade do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Márcia Thaís Pereira, Superintendente de Informação e Avaliação do Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação. Muito obrigado. E a gente vai acompanhar que esses números possam subir. Quero voltar aqui com boas notícias. E aí